Foi o tempo que uma equipe era poupada de muito esforço antes dos jogos importantes. E para o time do Rindibol masculino de Taubaté, o treino de hoje foi levado a sério como uma partida. Horas antes da equipe arrumar as malas e embarcar destino a Arujá, cidade-sede dos Jogos Regionais de 2009. Esse treino hoje serve para acertar o time durante o campeonato, porque lá não dá mais para treinar, porque não tem espaço físico. E a primeira fase nossa é um pouco mais tranquila que os playoffs, então tem que treinar forte até antes de uma viagem. E tanto empenho tem explicação. Conquistar o terceiro título da modalidade para Taubaté. E mesmo com a expectativa positiva e o bom histórico, até mesmo jogadores mais experientes admitem que a conquista não vai ser fácil. Somar o que um já tem de si aí, trazendo de outro clube, unindo aqui com os que já estão aqui na equipe. A maior dificuldade para a gente vai ser as equipes que tem agora mais uma nova, que é Suzano. E a dificuldade maior acho que vai ser essa mesmo. Enquanto o restante da equipe treinava, o goleiro Leandro Dias assistia ao treino da arquibancada. O motivo da folga não deixou os companheiros com inveja. Um torcicolo afastou o jogador dos treinos, mas não da competição. Nessa hora tem que superar a dor de tudo quanto é tipo. É necessário para a equipe. Sem adversário definido para a estreia, a equipe já espera um confronto na final com a cidade de Mogi das Cruzes, como aconteceu nos últimos cinco anos. Nosso primeiro adversário vem do perdedor de Arujá e Aparecida. Daí classificam dois. Amanhã joga, hoje folga. E daí joga todos os dias seguidos até domingo. Daí é Aparecida e Arujá e Taubaté. Então o perdedor pega a gente, que nós somos cabeça e chave. E daí depois um cruzamento com o Mogi ou Suzano numa semifinal. Arujá e Arujá e Arujá e Arujá e Arujá.